Sim, hoje tem claramente pra você com o psiquiatra do doutor César Vasconcelos. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, querido. Tá boa? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o assunto tá interessante, porque a gente que é pai se preocupa com tudo. E quando os filhos ficam doentes, a gente meio que se descabela e não sabe muito bem quando é realmente doença, quando é uma questão emocional, quando é manha. E eu quero saber de você, Edicardo, será que você sabe, conhece, reconhecer quando o seu filho tá doente ou precisa de um pouquinho mais da sua paciência? Será que tem tendência pra achar que as crianças querem sempre chamar atenção, quando na verdade eles podem de fato estar doentes? Bom, esse é o assunto do Claramente, que você confere agora. Pois é, muitos pais não sabem como lidar com seus filhos quando eles adoecem. Podem ficar na dúvida, podem superproteger, podem deixar pra lá uma queixa da criança que pode ser manifestação real de mal-estar ou enfermidade. Alguns pais podem gratificar a criança por ela estar doente mais do que quando está saudável. E isso pode prejudicá-la no futuro, porque ela poderá buscar ficar doente para obter os mesmos benefícios afetivos que tinha quando era menor e recebia dos pais carinho e cuidados especiais. A equipe do Dr. Whitehead, da Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, fez uma pesquisa científica muito interessante. Os meios da equipe pediram a um grupo de 832 adultos escolhidos ao acaso que descrevessem como seus pais atuavam quando essas pessoas ficavam com gripe e também as que tiveram a chamada Síndrome do Colo Irritável, que é um distúrbio que pode causar diarreia ou constipação intestinal, dor abdominal, na qual fatores emocionais desempenham um papel muito importante. Essas pessoas disseram que seus pais procuravam agradá-las dando presentes, brinquedos, toda vez que estavam doentes. Isso, junto com outros estudos, mostram que adultos tendem a experimentar na vida adulta os sintomas aos quais seus pais prestavam atenção quando eram crianças ou sintomas que eles viam nos pais. Então, por exemplo, quando uma criança faltava à escola por causa de sintomas intestinais, mas que os pais não deixavam faltar quando estavam com gripe, na vida adulta parece existir maior propensão a ter sintomas intestinais e não gripe. Muitas adolescentes que haviam desespertado interesse afetivo da mãe quando apresentavam cólicas menstruais tiveram a tendência de ter mais cólicas menstruais na vida adulta do que outras mulheres. Isso mostra que um comportamento doentio pode ser aprendido quando é recompensado. Por isso, é importante que pai e mãe aprendam a ter atitudes que possam ajudar o filho, a filha, que pode estar se sentindo mal mesmo. Vamos dar uma olhada em algumas dessas atitudes agora. Bom, você pai, você mãe, evite dar a impressão, através de comentários ou atitudes de que vocês veem a doença como uma forma de evitar tarefas desagradáveis na sua própria vida. Por exemplo, não fique dizendo, ai, que dor de cabeça que eu estou hoje, acho que nem vou trabalhar por causa disso. Você pode tomar um analgésico e ir trabalhar. Lembre-se de que os filhos imitam os pais. Quando vocês falam coisas assim, eles estão observando mesmo que pareçam distraídos na hora da brincadeira ou assistindo um desenho na televisão. Outra coisa é lidem com a doença da criança de forma realista. Quando um filho adoece, é normal oferecer repouso, carinho, conforto, mas se vocês também dão presentes e outros agrados, pode dar a impressão para o filho e para os irmãos de que a criança doente é mais amada do que uma criança sadia. Atuem com carinho, sejam responsáveis, procurando orientações com o pediata da criança, ministrem algum medicamento que ele prescreveu, cuidem bem da alimentação dela, mas não fiquem presenteando a criança doente só porque ela está enferma. Pai e mãe e outro parente, esse é um outro ponto, que lida diariamente com a criança, tenha bom senso. Algumas queixas físicas que a criança apresenta em dias de vésperas de provas, as quais desaparecem de repente essas queixas, quando você liga a televisão ou deixa brincar um pouco mais, não devem ser valorizadas. Por outro lado, sintomas como febre, distensão abdominal, sangramento retal, vômitos, manchas na pele, perda importante do apetite, requerem atenção. Na dúvida, consultem o pediatra ou clínico da família. Outro passo, observe a si mesmos para ver se vocês não tratam um filho doente ou não doente, bem diferente de como tratam outro filho. Isso pode ocorrer e é possível que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia não percebam. Tratar diferente os filhos é mais comum do que pensamos. Você pode amá-los igual, mas pode usar maneiras afetivas diferentes com o filho e com outro filho. A mudança da atitude dos pais para melhor começa quando eles percebem isso e entendem que precisam lutar com os fatores emocionais pessoais deles, dos pais, que os fazem agir de maneira diferente com seus filhos, seja na saúde ou na doença deles. Podemos entrar no casamento e, ao pensar em ter filhos, prometer a nós mesmos que nunca iremos praticar com nossas crianças algo que nosso pai ou nossa mãe fazia com a gente e que a gente detestava. Porém, durante a nossa infância e adolescência, absorvemos os comportamentos bons e ruins de nossos pais pela cópia e por tendências herdadas. Por isso, não se espante quando, em algum momento da sua vida, na educação dos seus filhos, você se deparar ou perceber que está fazendo com eles ou com um deles justamente aquilo que você sofria lá no seu passado e não gostava que seus pais fizessem com você. Quando isso acontecer, ou seja, quando você perceber que está repetindo algum erro de seus pais com um filho seu, agora, pense bem em qual é o erro. Reflita que esse filho não tem culpa do que aconteceu entre você e seu pai, você e sua mãe e lute para não mais repetir a mesma atitude ruim com a criança ou com o filho jovem. Não precisa ficar se recriminando por isso. Perdoe a si mesmo, peça perdão à criança e evite praticar o mesmo erro. Pedir perdão a uma criança por tê-la machucado, ferido emocionalmente, não é? Não tira a autoridade sua como pai, como mãe. Não tenha medo disso. É um ato de humildade que vai produzir um bom fruto na mente desse pequenino aí na sua casa. Então, seus filhos vieram à vida sem pedir. Você, pai, você, mãe, é responsável por cuidar deles com amor, com limites, com abraços, com beijos, com disciplina, valorizando-os e repreendendo-os sem agressividade e orientando esses pequenos, esses jovens para a vida. No evangelho de Mateus, na Bíblia, no capítulo 18, no versículo 2, está escrito que Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Cristo, nesse momento, explicou que precisamos nos tornar como criancinhas para entrar no reino dos céus. Ou seja, ser confiantes como elas são, como as crianças são. Ter pureza como elas são puras quando pequeninas. Então, cuide da sua criança não apenas como dever de pai, mãe, mas por amor a essa criatura de Deus. Pense nessa declaração que está no livro chamado Fundamentos da Educação Cristã, na página 69, dessa autora, Ellen White. Ela diz assim, Jesus amava as crianças, lembrava-se de que uma vez foi criança, e sua bondosa fisionomia conquistava as afeições dos pequeninos. Eles gostavam de brincar ao seu redor e de acariciar-lhe o afável rosto com suas mãos inocentes. Quando as mães hebreias trouxeram seus bebês para serem abençoados pelo querido Salvador, os discípulos julgaram que isso era demasiado insignificante para interromper-lhe os ensinos. Jesus compreendeu, porém, o ardente anelo do coração dessas mães, e contendo os seus discípulos, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Não perca o próximo claramente. Deus te ajude a cuidar bem dos seus filhos. Até mais. Até mais, doutor César. Obrigada mais uma vez por esse claramente. A gente faz um intervalo agora, na volta. Eu recebo uma amiga muito especial do Espaço Viva de Curitiba, é a Kika Cavalcante, e ela vai nos ensinar a fazer esses cogumelos recheados. Vida e saúde, volta já já com isso. Olha que delícia para você. Vida e saúde, volta já já com a César. Vida e saúde, volta já já com a César. Vida e saúde, volta já já com a César. Vida e saúde, volta 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 já com a César. Obrigado.